O que é o escoramento? 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 Estava pensando, por que não faz a varanda? Ela vai vir de lá, mais ou menos, só até daqui. Esse pedaço aqui vai ter que fazer o muro de arrima. Aí você faz aquele sofazinho, isso que direto a gente tá fazendo, sabe aquele sofazinho? Porque aí aqui fica aberto. Por quê? Porque quem tiver ali em cima no deck vai conseguir enxergar aqui e vai conseguir também comunicar com a galera ali da área gumeca. Aí aqui não vai ter a parede. Ali vai ter o muro de arrima, mas aí você faz um espaço, você tá entendendo? Com o sofazinho. Porque esse sofazinho aqui é feito de tijolo mesmo, tá vendo? Aí aqui, tá vendo? Aí ele faz a jardim verde, tá? E a área gumeca seria só daqui pra lá. Daqui pra lá, ó. Tá vendo? Faz tipo assim, você fecha o L. Você fecha o L, a cozinha vai ser um L. E esse aqui, esse aqui aberto. Que aí essa parte aqui só do cantinho, você faz esse sofazinho. Porque eu acho que se fechar tudo essa varandona, vai ficar muito excluído aqui, assim, ó. Quem tiver aqui, mais ou menos, ó. Se a gente estiver daqui, ó. Nós estamos aqui. Aí você imagina, se tiver um... Estamos aqui no QG, chegamos. Olha como que tá. Olha essa piscina. Gente, eu vou subir ali na parte de cima. Pra vocês verem como que lá de cima... Tá bonito demais. Pera aí. Aqui nós vamos ver as plantinhas. Eu olhei pra baixo, ficou... Tá muito legal. Pera aí. Quer ver? Um, dois, três e... Tcharam! Olha que massa. Olha essa vista. Olha essa vista. Entendendo? Galera, ele tá que tá aqui trabalhando. Vou mostrar as plantinhas aqui. Nós vamos plantar. Pra vocês verem como é que tá. Como que está. Ó. Tudo já dando florzinha, ó. Que bonitinho. Vem lá. Agora eu vou descer. Vou mostrar a casa pra vocês. Nossa, olha que legal. Uma coisa que eu tava pensando aqui. Não sei se é certa. Mas tem área gourmet ali, ó. Tá vendo? Tanto que tem sol. Eu acho que tinha que plantar uma árvore. Aqui, ó. Agora são... São... Três horas da tarde. Vamos dizer. Tá vendo? Olha, tem sol. Não sei se tinha que ter uma árvore aqui em cima ou uma árvore lá no muro. Pra tampar o sol. Tá vendo, ó. Ou uma árvore aqui que no caso seja alta. Porque também pra tampar a vista lá de estrada ali eu não acho muito legal, não. Uma árvore que seja plantada aqui, ó. Na beira. Tá vendo, ó. Pra tampar a área do mel, ó. Do sol. Que agora são três horas da tarde. Olha isso, viu. Acho que tinha que tampar essa... Daí eu acho que tem que ter a árvore pro lado direito aqui pra sombra tampar lá. Ó o pinheiro todo. A piscina. Olha lá, gente. A cascatinha lá, ó. Onde vai ser a cascata. Esse aqui. Tadinha. Nós vamos plantar. Aqui. A gente vai vir. Nossa, olha esse morrinho aqui. Imagina. Com um monte de planta. Vou mostrar aqui agora. Gente, olha os... Os... Agora que eu tô vendo os... Ah, esqueci o nome. O eucalipto. Ó. Não sei vocês, mas eu vejo aqui assim, ó. Um sofá. Dois sofás camadas. Uma mesa de centro. Um sofá de cama aqui. Mais um sofá cama ali. E uma mesa de centro. Aqui você pode colocar uns negócios de... O povo colocar roupa. Olha aqui. Olha aí, Alé. Do Brasil trabalhando, produzindo. O QG fica cada dia mais lindo. E tá lindo demais. Olha aí, Alé. Olha aí, como é que ela fica. A porta. Gente, pôs as portas já pra morar. Imagina o sofá cama aqui. O sofá cama ali. Ali, ali, ali. Um camara. Com duas mesas de centro. Imagina, todo mundo sentado, conversando ali. Ó. Banheiro. Aqui que nós vamos plantar, né? As florzinhas ali que mostrei agora. Deixa eu ver. O que é de sombra, tá vendo? Vai ficar legal, porque vai ser uma entrada, né? Da casa. Nossa, cadê as redes? Cadê as redes? Vocês não têm noção o tanto que tá calor. Deixa eu contar. Tá muito calor. Só que aqui, gente, tá muito fresco. Vocês não têm noção. O ventinho que tá aqui. E aqui de baixo não tá nada, nada quente. Tá super fresco aqui. Tá super fresco aqui. Tá super fresco aqui.